Ana Carolina, musa da Império da Tijuca, uma das componentes também da ala de passistas, fala um pouquinho não só daqui como de outras agremiações. E aí, como é que tá o coraçãozinho pra entrada na avenida? Olha, eu tô assim, eu não sei explicar ainda, sabe? A ficha só vai cair quando eu entrar, porque é meu primeiro ano como musa aqui na minha escola do coração. Então, eu tô assim, alegria, nervosa, uma tensão de querer começar logo que não sei explicar ainda. Ainda não sei. Nossa, então o Pedro tá fechando com vocês, hein? Fechou a torneirinha. Conversei com ele ontem, pedi pra, na hora do Império, por favor, aquela amenizada. E vem outros dias também ou só hoje? Sim, vem segunda-feira pela Vila Isabel. O passista é de lá. Uau! E aí, qual é o teu palpite pra colocação da Império na Série A? Sobe? Não sobe? Vai, fica certo? Com certeza sobe, tem que ser otimista, tem que pensar positivo sempre. Tem que depender da musa. Sucesso é certo. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Obrigada. Samba é paixão, carnaval 2020. Samba é paixão, carnaval 2020. Obrigada, gente. 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 Legenda por Sônia Ruberti